Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar aqui como eu lavei meu fogão, como foi que eu lavei ele, lavei ele todo no jato. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que meu marido lavou e meu filho lavou o fogão. Nosso fogão tava todo sujo por dentro e de vez em quando a gente lava o fogão no jato. E dessa vez precisou de lavar e a gente lavou ele todo no jato, com o jato d'água. E aí foi lavado, foi assim, eu mostrei pra vocês, não tô ensinando ninguém pra limpar fogão, não tô ensinando nada, mas vou mostrar pra vocês como foi que ficou o meu fogão depois de lavado todo por dentro. Não foi lavado por fora, mas sim lavado por dentro com o jato, ok? Então vocês vão ficar com o vídeo aí, espero que vocês gostem e quem for fazer, faça direitinho, lave o seu fogão direitinho. Então é isso, tchau! Ô gente, então é isso, né tchau não que não vai mostrar o vídeo. Ai, ai! Fugão, me pôr no fogão, gente, ó. Lavado o fogão. Dá uma zoada que é do jato, tá? Tá? Mais um pouquinho pra lá. Então é isso, gente, a lavagem do fogão. Foi todo lavado. Você desligou, hein, cara? Desligou sozinha aqui a tomada. Deixa eu secar também um pouquinho aí. Olha a sujeira aí agora. Ah, deu rodo aí. Pronto, meu, faço óleo desligado. Que legal, puta, a mangueira. Então, gente, o fogão foi lavado. Como eu mostrei pra vocês. Agora o que que vai fazer com ele? Aí tem que ligar, gente, pra poder ligar o forno. Ó. O forno tem que tá ligado pra esquentar. Pra poder... Depois que lavo o fogão, tem que ligar as bocas todas. Ó. Pra não... Ali não quer acender. Ela já acendeu. Ó. Tem que ligar todas as bocas. Ali não perrou. Só não tá ligando. Mas não vou ligar que vou acender. Aí tem que acender todas as bocas pra poder... E o forno pra poder esquentar as peças. Pra as peças não enferrujar. Porque estão todas molhadas. Então tem que deixar um tempo o forno ligado. E as bocas... As bocas já podem desligar. Porque as bocas a gente já tá vendo aqui. Já esquentaram. Depois eu vou acender aquela ali. Vou ver o que que tá acontecendo. Então é isso. O forno tem que ficar ligado por mais ou menos uns 5 minutos. O forno tem que ficar ligado. Meu fogão tá bem velhinho, gente. Bem velhinho. Precisa trocar. Meu filho falou hoje. Mãe, esse fogão precisa ser trocado. Esse fogão já deu o que tinha de dar. Mas por enquanto vai ser ele. É isso que eu tô dando uma dica pra vocês. É o seguinte. Toda vez que vocês botarem o fogão pra lavar. Pra lavar ele. Como eu fiz com o meu. Você tem que ligar o forno dele. Deixar o forno dele ligado. Por mais ou menos uns 5 minutos a 10 minutos. O forno ligado pra aquecer, esquentar. Não enferrujar o seu fogão. Então a dica é essa. Nunca lave seu fogão. Nunca lave o fogão. Pra deixar ele molhado. O meu ficou lá fora no sol. Tomando sol inclinado. Depois foi colocado aqui pra dentro. Tá muito quente aqui hoje. Tem que lavar num dia que tá bem quente. Pra fazer essa lavagem que eu fiz. Tem que ter um dia bem quente. De sol. Aí ele ficou lá fora. Escoando. Escorrendo. Depois botou aqui pra dentro e ligou. O forno. Então é isso gente. A dica que eu tô dando pra vocês é essa. Nunca lave seu fogão todo. Pra deixar ele. Só. Só escoando. Ou secando no sol. Você tem que ligar aí o forno. Deixar o forno ligado. Ok? Então é isso. Ficam todos com Deus. Espero que gostem da dica. Tchau. Tchau. Tchau.